Olá, boa noite. Está no ar o Boletim em Tempo. Seis pessoas foram presas e cerca de 200 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos hoje no Dom Pedro. O repórter Danilo Alves traz as informações. Olá, Danilo. É isso mesmo, Márcia. Tudo aconteceu na manhã deste sábado, quando seis homens foram presos suspeitos pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ao todo, 200 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidos. De acordo com informações de policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária, os traficantes foram abordados na Praça de Alimentação do bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste, e falaram que parte da droga estava na casa de um dos integrantes e a outra parte no município de Manacapuru. Todo o material foi apreendido e levado para a perícia. Já os suspeitos foram encaminhados aqui para o 10º Distrito Integrado de Polícia. Eles serão autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Polícias civil e militar devem realizar operações durante todo o fim de semana para combater a criminalidade na capital. Nas ruas, equipes das polícias civil e militar. Enquanto a PM se dividia em toda a cidade, policiais civis se concentravam nas zonas sul e centro-sul. Mais de 3 mil pessoas foram abordadas. Muitas das vezes nós trabalhamos em situação de risco. Aqui atrás nós não sabemos quem nós levamos. Pode ser uma pessoa cidadão de bem ou uma pessoa mal intencionada. Faz a gente se sentir seguro, faz a gente se sentir mais amparado pela segurança pública. Desde a série de crimes que aconteceu em Manaus, a segurança foi reforçada nos fins de semana. Essa já é a sétima operação realizada. Para nós o objetivo é alcançado, porque o principal de tudo isso é evitar que o crime aconteça. Dessa vez a operação foi diferente e os policiais entraram nos becos, o que ainda não havia acontecido. A PM já começou a usar o aplicativo de celular que recebe denúncias da população. 100 foram registradas. Nós implementamos uma inovação, que é o nosso sistema informe, a nossa caixinha de denúncias, facilitando o relacionamento com a comunidade. Hoje um balanço foi divulgado. Quatro pessoas foram presas e uma adolescente de 16 anos apreendida com trouxinhas de maconha e dinheiro. Todas em lugares diferentes. Nós temos um setor de inteligência que passa durante o dia todo nessas áreas, o departamento de narcóticos, que é o DENARC. Ele já faz todo o levantamento para... Quando a gente entra no beco, há uma série de tentativas de fuga, uma correria total. Só que a gente cerca o beco, não tem como a pessoa fugir. Ela vai ser abordada, o nome vai ser consultado e se ela estiver mandada, ela vai ser presa. Elias Abreu de Lima foi encontrado pela polícia na Vila Amazonas e Bruno Laborda da Silva no Educandos. Os dois foram presos em cumprimento a mandados de prisão por tráfico de drogas. Ademiro Ferreira Nunes foi preso no Adrianópolis por tentativa de homicídio. Já a gestante Vanessa Miranda, foragida da Justiça, vai responder por homicídio. O DETRAN também participou da operação. Ao todo, 39 veículos foram apreendidos e 10 carteiras de habilitação recolhidas. Além disso, bafômetros também foram utilizados. As fiscalizações vão continuar até a madrugada de segunda. O procedimento de revista fica com a Polícia Civil. A gente fazemos só a parte da documentação dos veículos e do condutor. A principal foi sem CNH, muito menor dirigindo, né? E algumas alcoolemias aí. As operações vão continuar até o fim do ano, todas sem data e horário definidos. A tarifa de táxi no interior está mais cara em 10% este ano. Eles fazem o serviço de frete permitido por lei municipal. Sábado é dia de fila para comprar passagem na rodoviária de Manaus. Mas quem não encara a viagem de ônibus tem a opção de fretar um táxi e chegar mais rápido. Até porque aqui o trânsito é muito intenso, né? Então a gente tem que ver também isso aí tudo, né? O serviço de frete é oferecido em três pontos de táxi. Só 1.200 são cadastrados na Açã para esse tipo de transporte. Táxi por fretamento é permitido por lei. O usuário pode fretar um táxi e a presidente Figueiredo, ou vim de presidente Figueiredo, e a Manacapuru ou vim de Manacapuru. O táxi que vem do interior para a cidade de Manaus, ele tem que parar de ponto a ponto. Para a presidente Figueiredo, por exemplo, o frete de um táxi custa 250 reais. Já para a Manacapuru, 200. Houve um reajuste de quase 10% este ano, mas para a categoria ainda é insuficiente. O frete é caracterizado assim. A gente acerta um valor X para não ter necessidade de trazer ninguém do outro município até a matriz, aqui no caso a capital. Os táxis autorizados para fazer frete de outros municípios não podem rodar em Manaus, assim como os daqui não podem rodar em outras cidades. Mas muitos não respeitam essa e outras regras. Por isso, alguns passageiros têm evitado usar o serviço. Não é só o preço, né? Acho que é a segurança também. Eu gosto mais de andar de ônibus, até porque eu vou com meus filhos. Esse foi o Boletim Tempo. Uma boa noite para você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.